Mundo Pet Oferecimento Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à primeira edição do programa Mundo Pet. A partir de agora, nós temos um encontro marcado toda a semana. E você é o meu convidado especial para acompanhar todas as reportagens, as dicas e curiosidades que nós estamos preparando para você entender tudo sobre esse universo pet. Nós começamos o programa de hoje falando sobre passeio com animais. Você passeia com seus bichinhos? Nós somos um lugar muito bacana aqui na Grande Florianópolis e nós queremos mostrar tudo para você. Esse ambiente ficou muito legal e o pessoal daqui da região, dos moradores, estão sempre cuidando e fazendo hortinha e colocando banquinho. É muito bom mesmo. O pessoal traz sacolinha para depositar aqui para quem não tem. É muito interessante. Eu moro em Coqueiros há uns sete anos e agora faz seis meses que eu estou com a Jolie, que eu adotei a Jolie e eu descobri esse espaço, eu não conhecia e eu fiquei encantada. Porque tu vem aqui, vem muita família, vem criança, agora até não tem tanta gente, mas vem muito cachorro, vem muita gente, é um clima muito legal e todo mundo conversa, todo mundo confraterniza, então é um espaço muito interessante que a gente tem em Coqueiros e que eu acho que as pessoas estão começando a descobrir, porque cada semana eu venho e cada semana vejo mais pessoas chegando, às vezes não tem nem onde estacionar. Então esse espaço é muito legal, não só para trazer os cachorros, mas para vir a família inteira e curtir, aproveitar, porque o cenário também é lindo. Então é um espaço muito bacana. Agora nós vamos falar sobre alimentação. Você cuida do que você come? Sabia que é muito importante cuidar também do que você oferece para o seu animalzinho? Nós conversamos com um especialista neste assunto e ele vai explicar tudinho para você agora. Atualmente no Brasil nós contamos com quatro segmentos de alimento para cães e gatos e também outros animais domésticos, mas principalmente na linha cães e gatos nós temos uma linha chamada standard, depois um pouco melhor a premium, um segmento que começou a se falar ao longo dos últimos sete, oito anos, que é a premium especial, também conhecida como high premium e o produto top de linha, que em várias marcas já temos, que é a linha super premium. O segmento hoje não respeita uma padronização. Se tentou há cerca de uns nove anos atrás, através da ABINPET, a ABINPET é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais Domésticos, animais de estimação, para tentar fazer uma padronização em cada patamar da ração. O mercado não evoluiu e o mercado corre frouxo. Então a gente conta hoje com várias empresas no mercado produzindo bons alimentos, empresas sérias, e que se padronizou na linha standard um percentual de até 18, 19% de proteína. Normalmente essas ações são feitas com proteína de carne bovina e algumas com frango. Depois nós temos o segmento com a linha premium. A linha premium já é um pouquinho melhor do que a linha standard. Tem uma quantidade um pouco maior de vitaminas, aminoácidos. Às vezes a proteína é frango com mais alguma outra proteína junto com jugada. Partimos para o segmento premium especial. Opa, agora já temos um produto um pouco melhor no mercado. Então esses produtos normalmente já vêm com adição de chondroitina, glucosamina, que são aminoácidos para a melhoria da parte de articulação dos animais, principalmente animais de grande porte. Já temos aminoácidos do tipo da taurina, L-carnitina. Isso é muito importante para os gatos, por conta da visão, musculatura. E aí entenda-se musculatura o coração, que é um músculo, certo? Pelo, pele. E o top do mercado, e que é mais difundido pelos consumidores, por incrível que pareça, é a linha super premium. Porque todo mundo quer dar super premium para o cachorro. O que impacta é o custo. Mas a grande maioria dos clientes sempre prefere a linha super premium. A linha super premium hoje é um produto mais completo. Ela é enriquecida com minerais, vitaminas, aminoácidos. A proteína normalmente é de alta digestibilidade. A energia metabolizada, isso é muito importante. O pessoal se preocupa muito com o percentual de proteína. E esquece de ver qual é a proteína que tem dentro do produto. E quanto de energia o meu animal vai absorver. Isso é importante. O mito lá do 23, 24, 25% de proteína, você hoje consegue fazer uma ração com uma proteína alta, mas de pouco aproveitamento. E consegue fazer um alimento de proteína um pouco menor, com boa absorção. Então as rações super premiums hoje, de forma geral, elas são produzidas com frango, que é uma proteína de boa digestibilidade. E existe a adição da albumina do ovo. Existe a adição da farinha da carne de salmão. E proteínas novas que estão chegando no Brasil, javali e pato. E existe também uma outra linha, que é a linha terapêutica, né? Existe a linha terapêutica. Só que a linha terapêutica, normalmente, o lojista vai atender o consumidor final em cima de uma necessidade prescrita pelo médico veterinário. Então, esse animal, cão ou gato, ele vai passar por uma consulta médica veterinária. Isso é muito importante que se diga para o consumidor final, ah, eu preciso comprar uma ração porque o meu cachorro está doente. Não é assim. Normalmente, a gente indica que esse animal, ele seja atendido por um profissional, um médico veterinário. Esse médico veterinário, para fechar o diagnóstico, ele vai precisar fazer exames. E em cima do resultado dos exames, ele vai prescrever, através de uma receita, qual o alimento que o animal vai usar como coadjuvante no tratamento que o médico vai prescrever. Porque, além da alimentação, existe a prescrição de medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos, anti-histamínicos. E a ração, o alimento, até é bom se fazer uma ressalva, hoje em dia não se fala mais ração para cão e gato, se diz alimento para cães e gatos. É muito importante você saber. Trate a ração do seu cachorrinho como alimento, igual você trata o seu alimento. Em cima da prescrição, voltando, você vai utilizar para um paciente que ele seja cardiopata, que ele seja renal, que ele tenha um problema gastrointestinal, que ele seja um paciente hipoalérgico, que tenha problema de pele. Enfim, hoje o mercado evoluiu muito. Nos últimos 10 anos, teve um boom no crescimento desse segmento que trata a linha terapêutica e os coadjuvantes no tratamento médico veterinário. E os outros tipos de rações? É importante um médico veterinário também orientar? Ou o próprio dono escolhe? Lê ali o que diz na embalagem e escolhe? Ou precisa ter um estudo mais a fundo assim para saber, de repente, idade, o peso, enfim? Existe algum estudo assim para auxiliar os papais de pets? Sim, sim, existe. Normalmente, quando o médico veterinário recebe o filhotinho no consultório, ele indica o melhor alimento para aquele filhote, principalmente no primeiro ano de vida, atingir o desenvolvimento músculo esquelético para aquele porte daquele animal. se você tiver um cachorro de grande porte e subnutrir ele, é igual ter um bebê e subnutrir. Ele vai ter deficiência no desenvolvimento. Normalmente, o médico veterinário opta pela linha Super Premium, seja ela da marca A, B ou C. isso vai muito de cada profissional. Não existe uma norma, tem que dar essa, tem que dar aquela. Não, ele vai prescrever e a gente tem recebido prescrições aqui com três, quatro, cinco marcas. Por que isso? O médico não fica atrelado a uma marca, a uma bandeira, né? Ele indica várias, porque hoje no mercado, realmente, existem várias marcas e de excelentes qualidades. Você vai começar com a linha Filhote e você vai alimentar esse filhote até um ano, pelo menos, com alimento para filhote, porque a carga de vitaminas, a carga de proteína que é para a idade que o animal tem, é aquela que está no pacote de filhote, sendo ele filhote. Quando ele atinge ali já a maturidade de um ano, um ano e meio, existe uma migração e às vezes é bom salientar dentro da própria marca para o alimento de adulto. Aí nós temos as classificações, por exemplo, para cães. Existe pequeno porte, médio porte e grande porte. São as raças grandes, né? E nos gatos, nós temos ainda para gato de pelo curto, na fase adulta, gatos de pelo longo. Os animais, quando atingem a uma idade já avançada após os sete anos, que a gente chama que é a idade senil, sênior, idoso, cada marca coloca de uma forma. Então, nós temos o alimento para o cão idoso, temos para cão e para gato. Os animais com sobrepeso, normalmente, também vão ser avaliados por um médico veterinário. A gente sempre indica que se passe por uma consulta, porque a obesidade, ela não é só uma massa a mais que tem no cão. Às vezes, com exames, você detecta problemas de saúde. E existem, sim, os alimentos para cães obesos e são chamados de alimento light. No caso do gato, quando ele tende a ganhar peso, o gato é tratado como alimento para gato castrado e nada mais é do que uma ração, um alimento light. E no caso dos cães, normalmente, você vai encontrar o alimento lá escrito light. E essa ração, esse alimento que a gente trabalha com o cão no dia a dia, qual é a diferença em relação àquele que a gente dava? O teor de gordura. É um alimento mais magro, é um alimento com menos gordura e com a quantidade maior de aminoácidos para atender aquele paciente, a gente emagrecer ele com saúde. Essa é a ideia. Emagrece, mas não perde a qualidade de vida. Onde você leva o seu amiguinho para tomar banho e fazer a tosa? sabia que é muito importante tomar cuidado com os profissionais que fazem esse serviço para os seus pets? A gente vai te mostrar uma empresa e profissionais que fazem isso com muito amor e responsabilidade. Olá, meu nome é Sabá. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre cães de pelagem longa. Quando a gente, geralmente, quando um cliente se compra um animal desse, a grande maioria das vezes ele não sabe os cuidados que tem que ter com um animal desse que tem a pelagem longa e que não é fácil de cuidar. Ele exige muita atenção com relação ao pelo. O pelo dele tem que ser, tem que ter uma escovação diária. Cuidados com o ouvido também. Na hora de estar levando para o banho, o interessante é estar levando ele para o banho uma vez por semana. não só por causa da escovação, mas por causa dos cuidados com relação ao ouvido, ao olho. Principalmente essa raça ela tem um pouquinho o olho um pouquinho mais soltado para fora. E aí o que acontece? Quem não tem muito preparo para estar fazendo esse tipo de trabalho pode acontecer sim de machucar. Por isso que a gente sempre indica trazer para o banho e toga porque quem trabalha no banho e toga sabe os cuidados que tem que ter. Cuidado com o olho, a região do ouvido também porque o dono em si, o proprietário ele não tem muita noção com relação a se pode cair água no ouvido se não pode. E aí aquela questão caiu água no ouvido vai dar problema de ouvido. A questão de corte de unha também é interessante porque muitas vezes o cachorro às vezes tem contato com criança com idoso o ideal é sempre estar mantendo as unhas aparadas. as dicas de hoje foram essas se você quiser pode trazer o seu cãozinho aqui para a Super Pet Show que a gente vai dar aquele trato bem especial. A nossa equipe acompanhou uma linda feira de adoção cheia de cachorrinhos e a gente vai mostrar tudo para você adotar é um gesto de amor. Sou responsável pela Doce Lar a gente faz um trabalho de proteção somos todas protetoras independentes que recolhemos cachorros da rua tratamos deixamos aptos a adoção damos vacina vermífago deixamos o cachorro saudável para que ele possa encontrar uma nova família para que a gente faça esse trabalho a gente tem o apoio da Super Pet Show onde ela oferece esse espaço para a gente para que a gente traga os animais e faça a feirinha de adoção na feirinha de adoção a gente conta com a colaboração dos voluntários também que acabam abrindo mão do seu tempo para vir segurar o cão ficar com ele esse tempo todo para que a gente tenha a oportunidade de encontrar uma família para cada um é um trabalho muito árduo eu digo que é um trabalho que não acaba nunca é como se fosse enxugar gelo mas que é feito com muito amor e carinho a dedicação de cada um de nós acaba proporcionando a chance de encontrar uma família do cachorro não estar na rua dele ter o atendimento e a família e a casa especial que ele merece é por isso que a gente disse que a gente é um doce lar porque o que a gente quer é que cada um tenha a oportunidade de encontrar o seu tão sonhado lar a nossa parceria com a Pet Show acaba nos trazendo o benefício de ter atendimento veterinário as vacinas num preço social castração num preço social é uma empresa que é muito responsável e apoia muito a nossa causa convido a todos vocês a virem conhecer o nosso projeto é docelar.hospedagem e lá a gente tem diversos animais aguardando uma família e todo o nosso histórico eu adotei a filhotinha porque eu acho importante fazer a adoção e não a compra porque eles são os bichinhos que precisam de carinho e da mesma forma que os cachorros comprados também querem carinho e como eles com certeza vieram ou da rua ou alguém abandonou eu acho muito importante adotar eu já tenho dois que são como meus filhos são meus filhos de quatro patas mas é é muito amor envolvido na adoção não tem como não não adotar lembrando gente que maus tratos e abandono não é só quando tu abandona o teu animal na rua não é só quando tu vê alguém batendo ou machucando o cão o maltrato acontece muitas vezes dentro da nossa própria casa quando a gente nega o atendimento veterinário quando a gente fecha os olhos para a doença do animal ou acha que não vai ter dinheiro para pagar essa despesa então se você não tem condições financeiras e emocionais de lidar com o animal não tenha a gente precisa de responsabilidade adoções responsáveis são adoções que sabem que o animal é uma vida e que tu vai ser responsável por ela enquanto ele viver e vai dar o melhor para ele então maus tratos e abandono é crime sim e dá cadeia então por favor seja responsável sabe aqueles ossinhos de couro que muita gente compra para os bichinhos roerem até mesmo comer você sabia que é preciso tomar muito cuidado com eles confere só você sabia que ossinhos de couro são extremamente perigosos para os cães ajude-nos a salvar o maior número de cães possível compartilhando esse vídeo os maiores problemas dos ossinhos de couro surgem do seu terrível processo de produção que infelizmente pouquíssimas pessoas conhecem de acordo com o whole dog journal a fabricação dos ossos de couro acontece da seguinte maneira no primeiro passo para transportar o couro do abatedouro ao curtume ele é tratado com um banho químico que ajuda a evitar o apodrecimento no segundo passo já no curtume o couro é mergulhado e processado com lixívia ou uma mistura tóxica de sulfeto de sódio para retirar os pelos e a gordura do mesmo no terceiro passo o couro é novamente processado com produtos químicos que o fazem inchar facilitando assim a separação das camadas externas e internas dele as camadas externas são pigmentadas e vão virar o couro que conhecemos enquanto a parte interior que é crua é destinada a produção de ossos de couro no quarto passo para remover o cheiro de couro cru ele é lavado e clareado com água oxigenada e alvejante porém a essa altura a maior parte dos couros já estão totalmente pretos e podres então são também pintados com dióxido de titânio para que fiquem mais brancos e bonitos nas prateleiras no quinto passo para dar ao couro uma cara mais apetitosa eles são tingidos com corantes e flavorizantes que podem conter cancerígenos como FDIC vermelho 40 junto com conservantes como benzoato de sódio no sexto passo ao final do processo os fabricantes são livres para aplicarem o que acharem melhor neles com o objetivo de fazê-lo durar pois os ossos de couro não são considerados alimentos pelo FDA que é o órgão americano responsável pela saúde pública o que significa que qualquer tipo de produto químico pode ser usado para manter as partes nos lugares em testes já foram encontradas substâncias tóxicas como chumbo mercúrio arsênio entre outras e se não fosse o bastante existe ainda uma investigação conduzida pela Human Society International em que fornecedores de couro na Tailândia estariam misturando couro de cães brutalmente abatidos para a produção desses ossos de couro em virtude desse processo de produção horrível os ossos de couro podem causar vários malefícios para o seu cão como asfixia por obstrução do esôfago contaminação por salmonella e E.coli intoxicação por químicos e problemas digestivos e alérgicos portanto busque outras alternativas para dar como brinquedo ao seu cãozinho e ajude a espalhar essa mensagem para que possamos proteger o maior número de cães possível como estão as vacinas do seu amiguinho agora a gente vai falar sobre vacinação é muito importante manter a caderneta de vacinação do seu pet em dia olha só Olá eu sou o Dr. Samuel médico veterinário da Vet Show de Barreiros vem aqui trazer dicas de saúde para o seu pet vamos falar sobre vacinação para cães e gatos os gatos inicialmente a gente inicia o protocolo vacinal com 60 dias de vida fazendo uma vacina V4 ou V5 e com 4 meses completos a vacina da raiva a vacina V4 ela protege contra 4 doenças e a V5 ela protege contra essas 4 principais doenças mais a felve para a vacina V5 o ideal seria realizar um exame chamado exame teste de fift felve para cães iniciamos o protocolo vacinal com 45 dias de vida fazendo uma vacina a cada 21 dias colivalente vacina V10 vacina de raiva com 4 meses completos gripe e giardia procure sempre um médico veterinário que vai lhe informar qual a origem dessa vacina sempre opte por lugares que tenham vacinas éticas e o veterinário além da carteirinha vai lhe dar a assinatura assinando que essa vacina ela é ética para maiores informações procure uma de nossas lojas um de nossos profissionais vai estar lhe orientando e trazendo mais informações para vocês o programa mundo pet de hoje fica por aqui eu espero que você tenha gostado de tudo que nós preparamos com muito carinho para você e também para os seus pets eu te espero semana que vem enquanto isso nos acompanhe nas nossas redes sociais até a próxima tchau tchau tchau